Investir pesado em educação é a melhor maneira de investir em cidadania. Em extrema, é assim. A cidade está acima da média brasileira, anotada pelo IDEB, com nota 6.1. Mesmo assim, os investimentos continuam a todo vapor. Hoje, o bairro Mantiqueira comemorou a entrega do seu núcleo escolar. O núcleo escolar do bairro é composto pela Escola Municipal e pelo Centro de Educação Infantil Municipal, SEIM, e foi construído num terreno com área de 2.400 metros quadrados. Uma obra feita com dinheiro, tijolos e equipamentos, mas principalmente, muito carinho. É uma emoção muito grande. É um momento bastante esperado por nós, né? Muito merecido. Para São Marais, é uma honra para a família. E não tenho mais nem palavras para... Você vive a educação. A Noemi também viveu a educação. Isso está no sangue? Está, está assim, está da família também, né? Carinho que se pôde ver na escolha dos livros infantis, na decoração de cada sala, nos cuidados das merendeiras. E também na grande responsabilidade da equipe. Então, eu estou encantada com a escola. Quero agora conhecer mais dependências. E fico muito feliz, porque no início de ano, onde as prefeituras estão aí tão queixosas, a gente já vê uma prefeitura com 60 dias de governo inaugurando, né? Uma obra para a educação. Então, em nome do governo de Minas, em nome do nosso governador, eu estou aqui para agradecer esses investimentos. Vocês estão, assim, presenteados e premiados com uma administração tão boa. Parabéns! Nós estamos muito felizes, né? Porque depois de tantos anos, agora surgir aí pertinho de casa. Nossa, muito feliz mesmo. A senhora fica mais tranquila agora para mandar a menina da senhora? Muito tranquila. Agora dá para eu ficar em casa fazendo serviço assossegadinha, né? E você, gostou de estudar aqui? Gostei. Pertinho de casa, sim? Gostei. É o que está aqui desde o começo, então, viu? O bairro nascer. É gostoso ver a escola sendo inaugurada agora? Muito bom, parabéns. Gostei muito. É muito importante essa escola, para a gente e para os nossos netos. É uma maravilha. Passei 15 anos esperando e agora estou realizando um sonho para os meus netos. É gostoso ter eles estando pertinho de casa? Sim, hora. Demais. Saía de casa 11h30 da manhã e chegava às 6h30 da tarde. E agora tudo pertinho, não precisa de transporte nem nada. É na porta de casa. Uma maravilha mesmo. Foi uma conquista muito grande, porque aqui a gente está correndo muito atrás da escola. Está muito boa, tudo novo. Está maravilhoso. Quando nós chegamos aqui, aí eu vi na imobiliária que estava vendendo os terrenos. Aí eu procurei, viemos olhar, gostamos do local e comprando. Mas na época era um pasto. A gente deixou o carro na fronteira, ali embaixo, subimos de a pé. Inclusive eu comprei, gostei, comprei. A mulher discutiu comigo até São Paulo, porque eu tinha perdido o dinheiro e hoje em dia está no que está. Então eu acho que eu acertei na lota de comprar aqui. Esta é mais uma obra da cidade que está vencendo. Acompanhe outras ações pelo extrema.mg.gov.br